A nossa garrafeira dispõe de 4 tipos de vinho pelos quais está dividida. Branco, Tinto, Verde e Rosé. Dentro de cada variedade há uma vasta seleção de diferentes regiões de Portugal. Vinho Verde, Douro, Dão, Lisboa, Tejo, Alentejo e Península de Setúbal. Ao dar a volta à garrafa, no rótulo traseiro, existe informação sobre a região onde o vinho é produzido, que variedades de uva, também conhecidas como castas, foram usadas na sua produção ou ainda quem é o seu produtor, como por exemplo a quinta da terceira geração. Além disso, também existe informação sobre o grau alcoólico, a temperatura a que deve ser servido ou o tipo de comida que se recomenda harmonizar cada um dos nossos vinhos. Tudo isto para ajudar o nosso chefe a escolher o melhor vinho, adequado a cada ocasião.